O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. O posto de combustíveis Ipiranga, localizado na Avenida Cis Brasil, foi novamente alvo de criminosos na noite do último sábado, 23 de junho, em Tapes. Conforme as informações, dois indivíduos encapuzados chegaram a pé no posto pela Rua Skarmatsenbacher e renderam funcionários e um cliente que estava no local. Um dos indivíduos estava armado. Os criminosos, que ainda não foram identificados, fugiram levando uma quantia de dinheiro do caixa e um telefone celular de um dos clientes. A Polícia Civil está analisando as câmeras de segurança para realizar a identificação dos criminosos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em caso de informações, denuncie de forma anônima a Polícia Civil através do telefone 3672-1100 ou entre em contato com a Brigada Militar através do WhatsApp e telefone operacional no 998729795. Legenda Adriana Zanotto